Então tá aqui ó Hoje fiscal Como eu tô saindo do Ceará pra Paraíba Aí o que que acontece Aí depois Eu vou sair da Paraíba pro Ceará novamente Tá aí ó Restaurante, parada do açaí Né Tá aqui ó Aí pessoal, assim não deu pra me parar lá Tava cheio de caminhão Mas eu tinha que parar por aqui ó Aí eu vou esperar aí a Os camaradas aí da Sair Aí eu saio bom também né Pra não dar problema Bom